Eu tento que o desenho não seja uma coisa muito pensada. Gosto mais de ver o desenho como uma coisa que é mais interna minha e que flui, do que uma coisa que eu processo demasiado. Portanto, vai acontecer muitas situações em que eu estou a falar com pessoas e estou a desenhar naturalmente. Ou seja, é quase que não é uma coisa muito cerebral, mas é uma coisa muito mais que flui e que sai da nossa mão. Eu lembro-me de estar na Faculdade de Arquitetura, uma professora que é a professora Susana Campos me falar de um grupo de pessoas que desenhavam na cidade e que basicamente eram os Urban Sketchers e eu experimentei um dia reunir-me com esse grupo. Foi para ir na primeira ou segunda sessão desse grupo, já me juntei a eles. Participei no primeiro simpósio dos Urban Sketchers e basicamente surgiu daí tudo. Eu gosto de desenhar um pouco de tudo. Eu sei que tenho um hábito particular e que é conhecido do meu lado, que é a questão de desenhar a comida, porque basicamente o que aconteceu nessa questão de desenhar a comida é que houve uma determinada altura da minha vida em que eu estava sozinha, muitas vezes sozinha à mesa, e o que aconteceu foi que como eu não tinha mais nada para fazer, comecei a desenhar à mesa, mas eu tenho preferência por captar tudo mesmo. Gosto muito de desenhar qualquer momento que eu acho interessante no meu dia-a-dia. O Urban Sketchers aparece nos momentos da nossa vida. Pode ser sentado a uma mesa, num jardim, uma paisagem que queremos registrar, um momento qualquer na cidade, ou umas férias que nós queremos registrar e trazer connosco. Portanto, o Urban Sketchers é essa vontade de registrarmos o mundo e trazê-lo connosco para casa. Portanto, os meus diários acho que vão refletir isso, refletem o meu dia-a-dia, a minha paixão por determinado assunto, eu querer registrar um determinado pormenor, ou querer captar um determinado momento, ou desenhar uma pessoa porque me chamou a atenção. E basicamente é isso que o Urban Sketchers, ou pelo menos um resumo daquilo que o Urban Sketchers representa para mim. Portanto, os cadernos que eu costumo usar nos meus desenhos no dia-a-dia, tenho, por exemplo, estes aqui, da Moleskine, que é um formato muito engraçado. Depois há outros formatos que eu também gosto, cadernos mais pequenos, onde podemos fazer desenhos rápidos, outros mais demorados. Tenho vários desenhos de comida, como é um dos temas que eu mais gosto de representar. Temos outros exemplos, aqui exemplos de paisagens, este aqui foi no norte de Portugal, portanto, tudo o que é experiências diferentes de paisagens, comidas, pequenos objetos, é algo que me interessa bastante representar. Este aqui é um caderno muito antigo que eu tenho, é o meu primeiro diário gráfico. Estes cadernos, por exemplo, são muito levezinhos, eu gosto bastante deste tipo de caderno porque não pesa, a folha aceita muito bem a aguada, a aguarela. Na minha atividade de urban sketching, eu costumo utilizar materiais que sejam portáteis, que sejam pequenas caixas ou pincéis mais pequenos. Esta é uma das caixas que me acompanha desde sempre, nesta atividade. Uma das minhas últimas preocupações é tornar cada vez o material que eu trago comigo diariamente em dimensões mais pequenas, portanto, este minimalismo no transporte de aguarelas e também de pincéis é algo que me preocupa. Eu tenho, por exemplo, estes pincéis que se desmontam, portanto, tenho o tamanho de um pincel normal e, posteriormente, eu consigo transportar de uma maneira bastante fácil e também portátil. Os materiais também recentes e uma das minhas pesquisas, ultimamente, têm sido nos acrílicos e também tenho sempre aqui umas canetas, outros pincéis, coisas que também podem ajudar na nossa pesquisa, do dia a dia e também nos desenhos que nós queremos fazer diariamente. O que eu gosto, assim, mais de fazer é explorar modos expressivos completamente diferentes. Portanto, eu estou sempre à procura, eu estou sempre a querer experimentar novos materiais. Uma das coisas, dos últimos materiais, que eu mais queria experimentar era a questão do desenho digital. É algo que está aí, é algo muito próximo de nós, portanto, todos nós carregamos um telemóvel, todos nós andamos com dispositivos eletrónicos e, portanto, o desenhar no próprio telemóvel foi algo que eu quis muito aprender e fazer do telemóvel o meu próprio diário gráfico. Portanto, é uma coisa que eu carrego diariamente comigo e, portanto, é também um modo expressivo muito válido e muito atual que vale a pena explorar. O desenho todos os dias. Quer por lazer ou profissionalmente, todos os dias o desenho está na minha vida porque faz mesmo parte de uma coisa muito natural que é estar num determinado espaço e começar a desenhar. Porque, por um lado, é relaxante, por outro lado, pode ser um momento em que estamos connosco e até posso estar a falar com outra pessoa e estou a fazer um esquiço. É uma coisa que já é muito... É quase um prolongamento daquilo que nós somos. Então, o desenho vem nesse âmbito. É um prolongamento de mim e eu levo isso para várias situações do meu dia-a-dia. Então, o desenho vem no dia-a-dia. Então, o desenho vem no dia-a-dia. E aí E aí E aí O desenho vem no dia-a-dia.